Só quem sabe vai cantar agora Eu não vou tomar, não dá, cantar, dançar, curtir, tricar de boa Hoje quando chega eu não parar Me sinto bem, ontem eu vou falar Eu não vou tomar, não dá, cantar, dançar, curtir, tricar de boa Hoje quando chega eu não parar Me sinto bem, ontem eu vou falar Tô susto, tô susto, tô susto, tô susto Tô susto, tô susto, tô susto Se te cole de novo, se te cole de novo Ai, cê gosta, né? Eu não tomara, não dá, cantar, dançar, curtir, tricar de boa Mas quando chega, eu não paro Me sinto bem, então te vou voar Eu não tomara, não dá, cantar, dançar, curtir, tricar de boa Mas quando chega, eu não paro Me sinto bem, então te vou voar Tô tomado, tô sussando, tô sussando, tô sussando, ticacá, 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 ticacá DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?